Um jovem foi preso na manhã desta terça-feira no bairro da Paz, em Parauapevas. Segundo a polícia, Elian Lima da Silva, 19 anos, estava em um lava-jato onde trabalha quando foi preso. Ainda de acordo com a PM, a equipe policial recebeu denúncias anônimas de que o acusado estaria comercializando entorpecentes em sua casa. A polícia foi até o local onde o mesmo reside, localizado no bairro Bela Vista. Ao chegar na residência, os policiais encontraram a esposa dele. A mesma levou a guarnição até Elian, que estava trabalhando normalmente. Ao retornarem à casa do casal, a polícia encontrou entorpecentes dentro do imóvel. Nossa reportagem tentou conversar com a guarnição da polícia militar, mas não aceitaram. Já o acusado preferiu o silêncio. Ele não conta pra gente se essas drogas não estão encontradas com você. Nada pra falar não? Você é usuário? Você comercializa também as drogas? Foram apreendidos pela equipe policial três celulares, R$ 147,00, balança de precisão e 32 gramas de maconha. O acusado foi apresentado aqui na 20ª seccional de Polícia Civil de Parauapebas. A esposa, que está grávida, foi conduzida também à delegacia, mas foi liberada. Já o companheiro ficou detido em uma das celas de transição da 20ª seccional de Polícia Civil de Parauapebas e está à disposição da Justiça.